E só deixa uma pergunta no ar, né? Quem mandou matar Marielle? Só isso. Pessoal, um minuto. Presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro fez uma pergunta que vai merecer uma resposta. Ele perguntou quem mandou matar Marielle. Olha, as investigações estão indicando que um dos mandantes foi o deputado federal Brazão, que estava ao lado do seu irmão fazendo campanha nas últimas eleições presidenciais na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Mas tem muita coisa ainda que está nebulosa e que precisa ser melhor investigada. Eu até hoje não engoli, por exemplo, aquela história do porteiro. Um porteiro que diz, vai para a casa do seu Jair, anota o número da casa e depois o ex-presidente da República solicita que o então ministro da Justiça vá até o porteiro para colher o depoimento dele numa investigação que era da Polícia Civil. E mais, o irmão do deputado vai ao computador, onde esse registro tinha ficado, tinha permanecido. Para orientar a PL. Obrigado, presidente. Só para lembrar no Conselho de Ética, a noite de maior audiência de toda a história da TV Câmara foi a noite da votação do impeachment da Dilma Rousseff. Naquela mesma noite, um membro do PSOL, o João Willis, tentou cuspir no então deputado Jair Bolsonaro. E o PSOL trabalhou pela absolvição dele. Mais recentemente, tivemos o caso do deputado Quaquá, que deu um tapa, agrediu o deputado Messias Donato. E essas mesmas pessoas que fazem agressões físicas ou papelões para todo o Brasil ver, contam com o apoio do PSOL. A nossa moral não muda de acordo com a pessoa. Aqui a gente não faz esse tipo de promiscuidade na política. É por isso que o PL não para de crescer. É o maior partido da casa. Se não tiver a maior, uma das maiores bancadas femininas. E eles estão se morrendo de medo, porque sabem que o Lula, por onde passa, só faz fiasco. A propósito, 26 pessoas em Portugal na manifestação pró-democracia e algumas dezenas, talvez, na Avenida Paulista. Presidente, o PL vota... Nem sei, vota sim. Vota contra o PSOL.